Olá pessoal, estamos aqui, ó, batendo de porta em porta em Brasília. Estamos ali, ó, gabinete do Eduardo Bolsonaro. Vamos lá, Eduardo Bolsonaro. Gabinete do Eduardo Bolsonaro. Você tem um cartãozinho? Não, não tem. Não, não tem. Oi gente, ó, estamos aqui. Bom dia. A gente pode filmar aqui assim? Aqui, gente. Só não a gente, viu? Não, claro. Estamos aqui no gabinete do Eduardo Bolsonaro, gente. Aqui, ó, legal, ó. Estamos aqui em Brasília. O presidente, a foto aqui do Eduardo. Olha só que legal, gente. E aí, doutor? E aí? Tudo bom? É isso aí, eu tenho certeza que vai nos apoiar. Pode ter certeza. É, é. É o 0-3, é o 0-2, né? Ele é o 0-3. 0-3. Ué, ele é o mais novo? É dos mais velhos? Ah, o primeiro casamento é o mais novo. Pra mim era o Carlos. Não, o Carlos é do meio. Ah, então... É, mas ele tá acabadinho também. Então, gente, tô brincando. Gente, tá aqui no gabinete mesmo do Eduardo. Estamos muito bem atendidos aqui, tá? O pessoal, são muito solícitos. Estamos aqui no gabinete do 0-3. Então, a gente tá aqui. E aí, doutor? Tudo bem? Deixa eu passar pra eles aqui o pleito aqui. Tá bom, gente. Vamos lá. Obrigado, hein? Tá lá o doutor Sandro explicando. O que que acontece? Há muito tempo eu tava tentando chegar na base. Só pra você entender que hoje o som viu sozinho. Tivei o 800 minutos atrás. E aí, o problema é o que ele tá aqui. Mas a situação também é o que eu tô ouvindo, né? Bem, Milton. Continuando aqui o nosso trabalho, né? O nosso bate-pate de porta e costa. E agora, aqui no gabinete do Eduardo Bolsonaro. Gente, nós vamos fazer com que os nossos projetos, principalmente o 14º, cheguem sem as mãos do Bolsonaro. Chegando lá, uma medida provisória, em uma única canetada, o Bolsonaro pode sim te dar o 14º em poucos dias. No máximo, dois, três dias. Depois de uma canetada dele. Porque assinou, começa a valer e aí você, efetivamente, acaba sendo socorrido imediatamente. Sabe qual é a razão principal dessa nossa empreitada pra isso agora? Nosso foco agora é achar, é termos contato direto com o Jair Messias Bolsonaro e a gente já tá perto disso, hein? Fazendo isso, a gente encurta boa parte do trajeto que a gente precisa percorrer até a aprovação dessa um quarto. Ó, se liga nas notícias equivocadas que vem rodando aí pelos canais equivocados, querendo se aproveitar de notícias, tá? A gente não tá dando notícias, a gente tá fazendo a coisa acontecer aqui, ó. Tempo real, in loco, como se diz a história. Então se liga nisso, tá? E a gente falou que ia bater de porta em porta. Aí falaram pra mim, Milton, que esse negócio de vir na câmara não adianta. Olha aqui onde a gente tá. Olha onde a gente tá. No Filho do Homem. Aí você acha que não vale a pena? Aí você acha que não vale a pena, gente, vir na câmara? Aí você acha que não vale a pena vir aqui, ó? É o 03. É o 03. Então, gente, a gente continua batendo porta em porta. Isso aqui é a base do governo também, ó. Ó, a base do governo também, ó. Vamos ver se tem alguém aqui. Ó, não tem ninguém aqui. A gente tá aqui na câmara batendo de porta em porta, como prometido. Como prometido. Gente, olha aqui. Tá lá o Sandro conversando com o pessoal do gabinete aqui do 03, Eduardo Bolsonaro. Tem um pedido no território. Se o Bolsonaro abraçar, esse público que é conservador vai sentir uma questão. Porque não é igual ao auxílio emergencial que o governo paga, três partes, reduz. O povo ingrato já, ah, já do viu. E na hora de cortar, ah, vai engrandir. Tá lá a gente convencendo aqui do Eduardo Bolsonaro, gente. Tá aqui, ó. Então, daqui a pouquinho, às 14 horas, estamos aqui de volta. Gente, tá sendo muito importante. Tá sendo muito importante. Não tentem diminuir a nossa luta. Não tentem diminuir a nossa luta. Não deixa, não, gente. Defende a gente aí. A gente tá aqui lutando por você. Tem muita gente falando que a gente tá fazendo um trabalho em vão. Então, olha aqui, se isso aqui é em vão, se isso aqui, ó, 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 se isso aqui é em vão, eu não sei o que que é. Nós estamos batendo de porta em porta. Respeita a nossa história. Gente, é muita coisa, é muito trabalho pra fazer aqui. Vamos lá no Palácio do Planalto agora. Vamos pra cima, gente. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Tamo junto. Tchau, tchau. Acompanha aí que daqui a pouco, quem sabe, a gente vai estar com o Eduardo Bolsonaro. Gente, é muita coisa acontecendo. E eu sempre vou dizer o seguinte, que o melhor ainda está por vir. Só tá começando. Tchau, tchau.